Todos, que esse tema é um tema que toca profundamente a toda a humanidade. Direitos humanos não têm fronteira e trabalho escravo tem que ser combatido por todas as pessoas de bens do mundo. Eu rendo as minhas homenagens ao Prêmio Nobel à Paz e ao... Sakamoto? Não, não, é você mesmo que eu queria, o Sakamoto. Porque ele esteve aqui, é ele que eu queria mesmo. Não lembrava. Eu rendo a minha homenagem a ele, o Prêmio Nobel à Paz da Índia, o Kailash, que estiveram aqui e conseguiram assegurar, junto com inúmeras entidades, que o relator do trabalho escravo era um outro senador, que tinha uma posição pró à regulamentação do trabalho escravo. E eu estava lá, em Alagoas, terra de zumbi, fazendo uma audiência pública contra essa terceirização, esse banditismo do que estão fazendo aqui no Brasil, aqui dentro, que é criminoso, o que querem fazer em matéria de lei trabalhista, acabando com a CLT e revogando o direito do povo brasileiro de se aposentar. Eu estava lá quando anunciaram que eu segui o relator do projeto de trabalho escravo, que estava aqui. Eu, da tribuna, disse, Deus existe. E um negro senador, aqui na terra de zumbi, recebe essa missão de ser relator do trabalho escravo. E disse lá, e com isso eu termino o que eu vou dizer agora. Trabalho escravo, a gente não regulamenta. A gente proíbe no Brasil e no mundo. Só isso. Obrigado. Parabéns a todos. Boa atividade.